DJ Rubio no ambiente, esqueça tudo bem melhor DJ Rubio tá aí Olha só quem tá de volta, é o menino do gueto Pede pro ser calcado, manter mais respeito E fala mal de mim, também da minha vida Mas não tá ligado, das minhas batalhas da conquista Bando de atrasalado, que não tem o seu sucesso Quem gosta do meu lado, só pra arrumar perreco Bando de interesseiro, é mó fita do caralho Só quer se aproveitar e desfrutar do meu sucesso Escuta o que eu vou falar, escuta o que eu vou dizer Se é polvinho recalcado, que só quer atrasar meu lado Só porque eu sou melhor que você Escuta o que eu vou falar, escuta o que eu vou dizer Se é polvinho recalcado, que só quer atrasar meu lado Só porque eu sou melhor que você Olha só quem tá de volta, é o menino do gueto Pede pro ser calcado, manter mais respeito E fala mal de mim, também da minha vida Mas não tá ligado, das minhas batalhas da conquista Bando de atrasalado, que não tem o seu sucesso Quem gosta do meu lado, só pra arrumar perreco Bando de interesseiro, é mó fita do caralho Só quer se aproveitar e desfrutar do meu sucesso Escuta o que eu vou falar, escuta o que eu vou dizer Se é polvinho recalcado, que só quer atrasar meu lado Só porque eu sou melhor que você Escuta o que eu vou falar, escuta o que eu vou dizer Se é polvinho recalcado, que só quer atrasar meu lado Só porque eu sou melhor que você Escuta o que eu vou falar, escuta o que eu vou dizer Olha só quem tá de volta, é o menino do gueto Pede pro ser calcado, manter mais respeito E fala mal de mim, também da minha vida Mas não tá ligado, das minhas batalhas da conquista Bando de atrasalado, que não tem o seu sucesso Quem gosta do meu lado, só pra arrumar perreco Bando de interesseiro, é mó fita do caralho Só quer se aproveitar e desfrutar do meu sucesso Escuta o que eu vou falar, escuta o que eu vou dizer Se é polvinho recalcado, que só quer atrasar meu lado Só porque eu sou melhor que você Escuta o que eu vou falar, escuta o que eu vou dizer Se é polvinho recalcado, que só quer atrasar meu lado Só porque eu sou melhor que você É o fenômeno, o terror dos modinhas Estrela do caralho A CIDADE NO BRASIL